Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Estere Diva E hoje a gente recebeu uma mensagem Essa mensagem eu vou mostrar para vocês agora Olha aqui, tá escrito Bambá, vocês estão conseguindo ver? Tá vendo amor? E aí gente, ele mandou um áudio e a gente vai escutar Olá, eu sou Bambá, vocês são a Estere Diva mesmo? Ele falou com noite! Filha, não precisa ficar com medo, vem aqui, vamos responder ele Vem! Gente, ela está se escondendo embaixo da cama, olha ali Não precisa se esconder, filha Tá gente, vamos até responder ele, né filha? Sim A Diva atrás do pai dela Eu estou com medo real Diva, pai, pausa aí a câmera para a gente deixar a Diva mais calma Calma filha, a gente, dei uma pausa, tentei convencer a Diva, mas olha ali, ela está com medo E assim, eu acho que ela não vai querer participar, você está com medo filha? Tá? Tá bom, então vamos escutar o áudio dele Você quer vir aqui do lado da mãe? Vamos lá Então se preparem, eu vou atrás de vocês Ele vai atrás da gente filha Não precisa ter medo filha, não vai dar Calma, calma Vamos conversar com ele, tá? Vamos, filha, vem aqui filha Meu Deus gente, eu estou com medo A Diva não me ajuda cara Se ele vir, como que a Diva vai combater ele? Você não é um super herói? Eu não sei o que eu faço Vem, vem Gente, a gente vai gravar um áudio para ele Não pode, não pode pegar a Diva Isso aí, não pega a gente, não vai, não vai Eu vou testar xixi do babá Você não vai deixar, né filha, você é forte Mostra seu Mookie Mostra seu Mookie Isso aí Olha aqui o babá O babá vai caer Isso mesmo Você é muito mais forte que ele Muito mais forte Isso Ele vai chorar Porque a gente vai E ele É, isso aí Mostra sua garra A gente não vai ficar com medo Manda mensagem para ele Fala ali, ó Você não vai pegar a gente, babá Não vai pegar a Diva é a Diva Nós somos forte, fala Isso Ele acabou de enviar, amor Outra mensagem, ó filha O que é isso? Vamos escutar Ele acabou de mandar outro áudio A gente vai escutar Não, não tem como você correr Eu vou atrás Mesmo assim E não vai cair Ele não vai cair Ele não vai atrás? Não É que o babá Acabou a folha Ai Não sei onde ele tá Ele disse Eu vou atrás de vocês Eu não vou dizer quando E agora? Não vai cair Ele não vai cair Ele não vai cair Ele não vai cair Ele não vai cair Não vai cair Não Ai, ainda bem, gente Amor, você acha que ele vai vir atrás da gente? Não, ele vai cair Claro que não, amor Não, né Não, não é impossível Ele tá só ameaçando a gente Não, não É Eu não gostei, gente Já desse bambá de primeira Não gostei Eu vou mandar uma mensagem pra ele agora Vamos falar pra ele que não Porque a gente tá com medo Bambá A gente tá com medo Não vai cair a gente É A gente tá com medo Não vai pegar a gente Por favor Pronto, gente Mandei Será que ele é certo, filha? Vai Vai Ele vai aceitar, gente Vocês acham que ele vai aceitar? Comenta muito Por favor Filha, vem aqui Você não falou que era super-herói, filha Vem aqui Eu não aceito isso, gente Ele mandou de novo outra mensagem Ai, eu não sei se eu vou ouvir Será que ele vai aceitar agora? Vamos ver Ela adianta ficar com medo Ele vai aceitar em nós Viu? Ele falou Ele falou Não adianta ficar com medo Será que ele Então ele não vai vir mais? Será que ele aceitou, filha? Filha Ela só sabe esconder, gente Eu não sei mais o que eu faço Nervosa Acredito Amor, por favor Para de fumar Vai, deixa Calma aí Gente Ele não mandou mais mensagem E aí, tipo A gente não sabe nada dele A gente só sabe que ele é bambá E eu vou perguntar O que ele é, né, filha Tá, mas Quem é você? Bambá? Como assim? Filha, você está se tremendo Ela está agoniada, gente Olha, ela está andando para lá e para cá Não precisa ficar com medo, filha Vai dar tudo certo Bote aqui A gente é forte Ela está com medo Vamos ver Ele é um gambá, filha Gambá Manis? Quem que é manis? Mames, gente Será? Minha mames Minha mames Colocou assim Gente Esse bambá é estranho Filha, calma Calma Ela não sabe mais o que fazer Ela só anda, gente Calma muito, bambá Tá Vamos gravar um áudio O que você quer com a gente? Fala logo Eu espero que ele responda a gente logo Gente Olha só Essa é a primeira temporada do bambá Então eu peço muito que vocês curtam o vídeo Comentem Já diz aí se vocês estão gostando E Vamos lá, gente Eu não sei o que ele quer com a gente Mas a gente vai descobrir Né, amor? É isso aí, amor Vamos descobrir Porque eu não aceito isso Não aceitamos Ó Vocês estão ouvindo? Chegou mensagem, gente Vamos ouvir Eu vou dizer em breve Ele não quer dizer o que ele fez com a gente O que ele quer fazer com a gente Ele vai dizer só em breve Em breve Tá, vamos ver a foto de perfil dele Vamos analisar, gente Ó Tem uma foto aqui Vocês estão vendo Que feio Né, filha? Não, muito feio Eu vou perguntar se é ele, né? É você na foto de perfil? Será que ele vai ser o Fendemon? Acho que não, amor Nem era pra mim ter perguntado isso, né, filha? Olha aqui Você gostou? Não Não gostou Tá Vamos ver o que ele vai falar Papai A gente só tá esperando ele responder de novo A Giovana tá ali brincando, né? Com medo E assim Eu tô com medo Não sei como que a gente vai reagir O que que vai acontecer Eita, mais uma mensagem Amor, mais uma mensagem Amor, mais uma mensagem, Diva Vamos ver o que ele vai responder Ele falou É que é ele Bonitão E o que que a gente achou da foto O que que você achou da foto, gente? O que que vocês acharam? Comenta aí Não Não gostou, filha? Não gostou Olha só Ele é um gambá Então ele deve feder, né? Eu vou perguntar se ele toma banho Tá É Bonito Mas você toma banho? Pelo menos Porque você é um gambá, né? Vamos atiçar, gente Vamos deixar ele com raiva de nós, né, filha? Isso aí Que nós estamos top Não estamos com medo Tá com medo? Não Tá com medo? Não Não Eu não tô com medo Não tô Eu não tô Você tá com medo? Você aí que tá assistindo Tá com medo? Pai, você tá com medo? Claro que não 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 pra você ter medo do bambá Ai, tô com medo Não precisa ter medo, filha Não precisa A Diva tá ali do lado do pai dela Porque ela tá com medo mesmo, gente Eu ia até entender Porque ela é muito pequena E eu teria medo Mais mensagem, amor Pai, verdade E agora? O que será que ele quer? Ela tá olhando a gravação, gente Ela tá de cameraman, a Diva Porque ela tá com medo mesmo, ó Vamos ver o que ele falou Eu disse que ele era bonito E perguntei se ele tomava banho Mas eu acho que ele não vai Se sentir muito bem, não Acho que ele vai ficar bravo comigo, amor Vamos ver Gente, será que ele vai vir atrás da gente? Já dei meu aviso Logo mais Vocês vão ter Seus primeiros desafios Primeiros desafios Amor, será que ele vai vir aqui? Acho que não, amor Capaz Como assim primeiros desafios? Tô brava Fala agora Quem é você? Ou se é Bambá Ou se é quem tá atrás A gente quer saber A gente não vai ficar esperando Seus joguinhos, não Gente Eu mandei um monte de mensagem Ele visualizou E assim Não tá enviando mais Eu não sei mais o que aconteceu O que a gente vai fazer? Eu tô com medo de Bambá Né, filho? A gente não tem o que fazer Eu não sei quando vai vir o próximo desafio O que ele quis dizer com isso Mas eu vou encerrar o vídeo aqui E é isso, gente Tô aqui com a Diva Eu convenci ela de vir aqui E a gente vai dar tchau Porque ela tá com medo Mas não precisa ter medo, né, filha? Não vai dar em nada Beijo Curte o vídeo E até o próximo Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.